E aí, pessoas aqui quem fala é o Hatsu, bem-vindos a mais um vídeo de Kirby Return to Dreamland. Com o nariz ainda lindo e maravilhoso. De ruim. E eu tentei pensar num título melhor pro vídeo anterior, só que eu tentei dar uma olhada nas coisas que aconteceu, eu não consegui encontrar mais nada que pudesse superar a estrola. Eu lembro que tinha, eu lembro que tinha um título melhor, só que eu não tô com paciência de ficar vendo o vídeo pra lembrar. Pronto. É isso, só vamos. Ai, 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 ai. Sai daí. Ai, meu ombro. Ok. Vamos pegar as estrelas que não importa. Ó o planeta ali, caramba. Tô indo longe, hein. Só voar, é só voar. Deixa eu pegar ali o suco de melancia do nada. Como é que eu ia saber o que isso rolou? Ué, o que aconteceu com a vida que tava ali e sumiu? Zoado. Os bichos são resistentes, hein. Cara, mal posso esperar pra jogar Mario Galaxy de novo. Ok. Ah, pensei que tinha alguma coisa de vibração. Ui. Recuperei alguma vida da onde? Não sei. Sorvete eu aceito. Apreula. Apreula. Speed run. Ela tá atacando. Minha trouxa. Pô, bomba é legal, cara. Mas pega no meu pau. Não vou usar bomba agora, não. Quero aproveitar esse poderzinho que eu nunca vi no jogo. Ah, não. Bola também não. Tchau. Cansado dessa bola. Eu vou fazer se for algo novo. Hum, era pra ser aqui. Caramba, que isso? Por que esse ataque é tão legal, mano? Por que essa habilidade é tão legal? Hum, chantilly. Cara, é muito divertido. Essas habilidades. É, trouxa de novo. Cara, eles são a mesma... Ah, agora que eu entendi. Eles são a mesma coisa que o Bull. Caramba. E... É. Eu vou falar mais alguma coisa. É engraçado que o Return to Dreamland não... Tá difícil hoje. Tá frio. Do nada ficou frio. Filha da mãe. Bom, então tanto faz. Pronto. Pronto. Consegui errar os dois. Ei, vai pro outro lado, caramba. Ok. Vou deixar aquele ali pra dar agonia. Tem coisa pra lá. Mas então, cara. Eu prefiro aproveitar as habilidades novas que tem o jogo, porque... Pô, tava demorando pra ter algo novo. Eu quero... Quero... Né? Pior que não é sempre. Aí, ah, você deixou passar algumas coisas? É, deixei. Mas não é muito melhor ficar aqui micando com um negócio novo? Nossa. Só que sem fazer burrada. Pô, quero atacar certo. Aqui, 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 ó. Tem várias formas de atacar. Atacar voando. Mó louca. Mó roubada, esse... Essa asa. Ah, vamos pra pedra, vai. Vamos pra pedra, porque... Aquilo era um mó, é? Porque geralmente tem alguma habilidade. Se eu não tivesse com a habilidade da pedra, eu não daria pra fazer isso agora. Pera. Ué, mas eu não... Pera. Mas eu não fui? Por que não abriu? Por que não liberou? Ah, deixa eu morrer. Não entendi. Nossa, o jogo é tão fácil que eu... Eu não entendi. Vou ter que lutar com o inimigo de novo? Tá, tá bom. Mas eu não entendi direito o que aconteceu. Mano. O bagulho de asa é legal, mas isso aqui... É ridículo. O bomba é ridículo. Toma, pronto. Acabou. Mó simples. Agora vamos tentar entender o que que rolou. Ah, não. É, eu tinha que ter que prestar atenção. É que tinha tanto inimigo ali. Eita, pega os bichos já querendo atacar, eu. Faz tempo que eu não pego nada. Não pego numa engrenagem. Vou ficar com saudade das asas. Acho engraçado que tem algumas habilidades que tem um monte de variante, né? E essa aqui não tem. Ah, não tem nada. É só virar pedra, mano. Engraça. Olha aí. Como é que eu vou... Ah, é só jogar fora. Ih, aquela habilidade chata de mirar, não é? E que demora pra caramba. Cara, se isso fosse de mirar no Wii, seria depressão total. Liberou? Olha que útil. Só vai ser pra agora, mas tudo bem. Quando eu fechar o jogo, vai tudo pro ralo. Cara, e tem aqui, isso aqui, ele funciona muito. Bem. Pra um negócio de mira de Wii. Mas. Pra essa putaria aqui. De setinha. E no jogo original, pelo jeito, era na setinha também. O que é estranho demais. O jogo realmente era na setinha. Ah, é um sorriso. Era pra eu ter feito isso? Ah, demora? Tinha que ter um jeito de cancelar. Quanto? Nossa, foi que pouco, hein? Ok. Pronto. Ah, era só pra pegar comida. Tá bom. Não, tem coisa lá embaixo. Se eu puder tá acabando. Se eu puder acabar, eu vou fazer o quê? Ah, tinha coisa lá embaixo, cara. Nossa, nem dava pra ver. O poteio tá acabando. Tomara que seja só mais esse. E tem escada. Tem escada ali. Ah, não. A escada era pra onde eu acho que eu tinha que ir. Cara, que bom que não tinha mais nada. Porque o sinal tava ferrado. Ah, lá vamos nós. Isso aqui tá cheirando a cocô. Tô sentindo que isso vai dar merda. Cara, é sério? É sério o jogo? Nossa, cara. Esses bagulho com o tempo eu odeio, meu Deus. Idiota. Idiota demais isso do jogo. A ideia é legal, mas com o tempo é... Fudidamente ruim. Tá. Tá bom, então. Esse do final foi estranho. O bagulho com o maior rolê. Aí do nada... Ah, não. Só faz isso mesmo. Guarda-chuva ou pedra? Caramba, que decisão ruim. Só tem coisa ruim. Então tá bom. Vai de guarda-chuva, menos pior. Meu Deus, isso vai ser horrível. Acho que é melhor sem. Sinceramente é melhor sem guarda-chuva que eu dou mais dano. Esse meio que tá indo de boa. Cara, de novo aquele? Impressionante. Eu perdi o poder. Ih, caramba. Mas já tá quase no final. Só faz aquele peido. Vai, peida de novo. Tá porra, não é esse peido. Outro peido. De novo? Caramba. Criativo. Lá vai ele. Nossa, foi em direção. Dá pra você peidar? Cagar, quer dizer? Tranquilíssimo. Agora eu vou pra onde? Ok, eu não aguento mais atacar esse bicho. De verdade. O jogo não é tão curto pra... WTF? Como é que eu iria ali? Vou ganhar o tomate. Que estranho. Tinha coisa lá, mas... Nem tinha como ir. Então tá bom, né? Mas aquele bicho é muito chato, cara. Pra que eles ponham sempre o mesmo. Eu tô ficando louco. Essa foi a primeira fase do dia? Cacete. Essa foi a primeira fase do dia. Já deu 15 minutos de vídeo. Uau. Então já vamos pra próxima. Póxima. 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 Meu Deus. Já tô sentindo o cheiro de morte. Tem coisa ali. Pera. Não tem? É. Se tinha, não vai ter. Você quer que eu faça o que aqui, jogo? Você quer que eu faça o que? Não dá pra ir. Já vi que o level design aqui vai ser da hora, hein? Porque o bagulho já tá, ó. Chato pra cacete. Ah, ele não dá pra ir. É que o vento desse jogo é muito estranho, cara. Não é tipo do Celeste. Que fazia algum sentido. O vento daqui simplesmente é impossível de desviar. De desviar, não. De segurar. Dá pra entender, né? O vento é mais forte que o normal. É, esse inimigo faz tempo que eu não vejo. A bomba? Agora eu vou de bomba. E eu tô quase indo pro ralo. Vai, seu caçambora. É isso, cara. É muito chato isso. Esse vento é muito irritante. De verdade. Não dá pra andar. Ai, tô me sentindo realmente no Donkey Kong. Será que aquilo não é difícil? É só pra encher o saco, mano. A dificuldade do jogo é encher o saco, na real. Será que eu vou perder o poder agora? Agora que eu peguei, deu mó trampo pra pegar. Que bom que o cubi voa, hein? Suquinho. Nossa. Nem tô vendo o que eu tô fazendo. Tá esse vento lindo aqui. Ah, essa parte foi... Beleza. De boa. Acho que vai ter mais alguma coisa, não vai? Pra usar. Eu sou gênio. Pera. Lá vai a corrida, cara. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Eu não quero perder minha bomba pra corrida. Vai, mano. Vai. É, eu não precisava ter levado dano. Uau. Simplesmente uau. Ah, que legal. Perdi a minha bomba pra isso. Que divertido. Achei bem... Interessante. Me senti perdendo meu tempo com isso. Tá bom. Peguei minha engrenagem. Isso que importa. Eu acho. Talvez. Ah, eu vim aqui à toa. Porque eu tô muito foda, né? Na verdade é porque eu morri. Não pode vir comendo maçã. É aqui. Tá. Perdi o meu poder. Quer dizer, tava ali, mas... Que bicho chato, mano. Ai, que bom que eu não precisava daquele poderzinho. Tô tomando no boga. A gente tá indo pra onde? Que... Que que é isso? Eu só vou ignorar. Ah, cara. Vai se ferrar. Sai de cima. Nem dava pra ver. Alguém me dá comida aí, por favor? Uau. Ok, então. Ou eu posso só fazer isso, né? Tem alguma coisa lá embaixo? Sei lá. Ah, eu vou morrer de brincadeira aqui. Ué. Ah. Hã? Level design foda, hein? Bagulho com tempo. Quem foi o gênio que fez isso? Quem que foi o gênio que pensou nessa borcaria? De verdade. Que ideia de jirico. Esses bagulho com tempo de voltar. Você vê que eu nem faço. Nem... Nem vou esquentar minha cabeça com essas idiotices. Não se junte com... Nessas gentalhas. Cara, pode fazer um bagulho desafiador. Mas faz um bagulho desafiador interessante. Tem muita diferença entre dificuldade... E chupação de roupa. Cara, a gente tá indo pro... A gente tá indo ver Deus. Ok. E eu vou ter que dar nota pra esse jogo depois, né? Eu geralmente faço. Olha o dano peido. Acabou. Esse foi rápido. Eu pensei que ia ser mais demoradinha. Tem algum boss. Cinco moedas. Nem fui bem. Faltam seis minutos. Dá pra fazer mais uma. Não é? Ou eu liguei o cronômetro errado de uma hora? Ah, aquela bosta. Já vai começar péssima essa fase. Se prepara que eu vou cair aqui. Vai pra porra. Bota chata, cara. Só serve pra encher o saco. Só atrapalha. É, mas imagina se eu fosse obrigado a usar essa bota. Tchau. Imagina se eu fosse obrigado a usar a bota. Não sei o que aconteceu, mas... Foi. Teria que tá com a bota aqui. É. Até faria isso se a bota fosse legal. Então, como ela é irritante de usar... Não vou usar, não. Cara... Esses pedaços são meio estranhos, porque... Pra que eu vou fazer da forma certa se eu posso voar? Ah, é só fazer isso aqui. Tranquilo. Beleza. Tem que liberar alguma coisa lá em cima. Cara, eu sentei em cima da escada. Ok. Gelou fogo. Vou usar esse mesmo. Deve ser aqueles inimigos que repetem também. É o mesmo. É sempre o mesmo. Eu vou perder meu poder. Tomando mal no boga. Cara, essa habilidade é bem ruim. Com parada a bomba. É, com parada a bomba, todas as habilidades desse jogo é ruim. Pera. Tá. Isso aqui dá mais dano. Cara, isso é um macaco. O que é isso? Cara, eu tô quase peidando na farofa aqui. Ó, quem diria, boss difícil. Cara, essa habilidade é muito ruim. É, cara do Kirby. Aí sim, martelo aí é legal. Só faltou morrer. Que delícia. Lá vai o Kirby. Tá, quer quebrar aqui. Ok. Você é rápido aqui, hein? Pelo amor de Deus. Olha, uma vida que eu não vou usar. É, eu sou um alerte com a martelo. Meu boga tá doendo. No caso, eu quis dizer a barriga, mas não sei por que eu falei boga. É, que é aquilo ali em cima. Não sei nem por que eu questiono. Aí eu esbarrei o botão de pular. Adoro que japoneses adoram fazer uma coisa exagerada, né? Dá uma mola. Olha o que tem pra cá. Tá. Deve ser o final da fase, isso. Nossa. Mas e aquela porta que tinha? Ué, tinha uma porta lá? Ah, vai entender o que era aquela porta. Mas tão bem no finalzinho. Na hora que vai ter o boss, hein? Tô muito atento. Quer dizer, acabou um pouquinho antes. Ainda tem que lutar contra ele. Hum. Obrigado, tchau. Ué, ok. Meu Deus. Ué, meu Deus. Mó rolê. Não, quase... Nossa, se eu tivesse morrido ali, eu ia ter que voltar tudo. Que vontade de cagar... Ah, o espetinho de frango. Ah, o espetinho de frango. Eu adoro... Nossa. Nossa. Que peido é esse? Tá dando pra ouvir isso? Espero que não. Nossa, que peido fedido. Tá, depois desse vídeo eu vou ter que soltar umas informações lá na privada. Pela honra de Deus. Eu só comi uma broa, cara. Eu tô saindo... Tá soltando uns peidos de máquina de lavar. Faz-se wet fart. Só não é. Parece, mas não é. Graças a Deus. Eu podia usar o chicote, mas faz tempo que eu não uso o cutucador de churrasco. O bagulho vai ficar assim mesmo. Ih, vai soltar aquele raio chato. Como eu adoro isso. Você tá atacando e cai do nada. Nossa. Eu tenho que fazer tudo de novo. Eu vou de chicote. Você viu que o chicote é a mesma coisa? Ah, que chato, cara. Bagulho idiota. Pô, se vai morrer, pelo menos volta no boss, né? E o boss nem aceita a mesma coisa. Decepcionado. Com o jogo. Eles pulam, eu não sei. Morrer por causa que tá atacando é triste. Morrer por quê? De queda, né? Enquanto tá atacando. Isso aqui nem é difícil. É só perder seu tempo. Perder seu tempo completamente. Uau. 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 Ah. Eu boto a desculpa na vontade de cagar. Eu acho que é um belo bom motivo. É que tem... E pedaço nicho. Já era pra ter acabado. O vídeo já faz tempo. Oh, meu Deus. Cara, eu não tô com paciência de atacar esses bichos. Aliás, tá faltando inimigo novo nesse jogo, hein? Muito pouco. Tchau, tchau. Eu tô sentindo que eu ainda vou morrer mais uma vez, cara, porque aquela plataforma lá é ruim pra cacete. Se eu morrer de novo, eu vou de chicote. Ai, ficar brinde fechando, cara, mó zoado. Vamos dar mais calma aqui, cara. Agora é só voar que ele me é retardado. Uau. Pronto. Foi até mais rápido que eu esperava. Ai, ai. É que eu nem tinha visto que o bagulho tava abrindo e fechando ali embaixo. Eu pensei que só ficava aberto. Ele, ê, 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 morri três vezes esquartejado nesse jogo. Ok, tamo no espaço. Essa é a quarta ou a quinta fase? Acho que é a quarta, né? Como é que eu taquei o bagulho? Eu taquei de alguma forma. Pior que eu vou sair do jogo, eu tô ganhando vida e eu vou sair. E eu vou perder as vidas, tá, Dino? Então falta a fase 5 e o boss, né? Bom, gente, esse foi o vídeo. Então, espero que tenham gostado. Eu fiquei ali pistola na hora, mas é só na hora mesmo, porque a gente morre, né? Ai, caramba, o jogo é ruim. Diferente de certos jogos que eu joguei durante a semana, tipo, Splatoon. Mas, é isso. Espero que tenham gostado. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.